É através das feiras de rua nordestina que você fica sabendo do custo de vida dessa região. Então a partir de agora pessoal, mais uma aventura na sua tela, tá certo? Fica ligadinho que você que gosta de curiosidade, principalmente aqui das coisas nordestina, você está no canal C, tá certo? Então vamos lá mostrar quanto é para viver aqui, ou seja, quanto é a vivência, o custo de vida aqui no Nordeste. Então a partir de agora, através dessa feira livre aqui, você vai conhecer. E quem está por aqui? Olha do lado de onde eu estou, rapaz. Samuel, o menino do pastel. Olha para isso pessoal. Pessoal, pense numa feira que a gente gosta de mostrar ela para vocês. E pense numa feira arrebatada, que tem de tudo um pouco. E é interessante como é comercializada as coisas. Aqui nós temos aqui produtos de agricultura local e mais para frente é onde é comercializado as carnes. Então acompanha aí que vocês vão ver tudo isso em primeira mão. Com certeza pessoal. Em riquezas de detalhe. Aqui pessoal, vocês observam aqui, tem muita... Tem batata, macaxeira, coentro. Bom dia meu irmão. Bom dia meu amigo. Quanto está custando o pé de alface? Alface é 3 reais, é isso? 3 reais. 3 reais, e o coentro? Coentro é 3 também. 3 também. 3 também. A batata é 4 reais. 4 reais. Isso. Macaxeira é 4 reais. 4 reais de macaxeira. O limão é 2 reais. 2 reais? 2 reais. Olha aqui o... O inhame é 6 reais. 6 reais o quilo. E a macaxeirinha já leva descascada. 4 reais também. 4 reais também. Olha aqui. Amiga aí. Um abraço, apatio aí. Amém. Bom trabalho. Obrigado, viu? Olha aí. Já começando por aqui, mostrando para vocês aqui. Vou perguntar mesmo, pessoal. Aqui o preço das coisas para vocês, tá certo? Aqui tem banana. Dá para contar a palma da banana. Banana está ali 2. 2 reais. Se levar 2, faz 4. Macaxeira é 1 real. Macaxeira. Boa. Macaxeira é 4 reais. Macaxeira é 4 reais. A banana é comprida. 1 real. 1 real, né? É. E o vendedor disse ali. Se levar 2, faz 4. É. É. É o que tu levado ele faz 4. Macaxeira é 1 quilo é 4. Olha ele aqui, o vendedor. Leva 2,5 para a ideia. É. Ainda ganha a bolsa. Não te escuta, né? Ah, macaxeira. Agora a macaxeira tem uma promoçãozinha boa, né? Tem, tem uma promoçãozinha boa. Olha aí. Você leva 2,5 quilos por 10. 1 quilo é 4. 2,5 quilos é 10. Ainda ganha a bolsa. Agora aí é boa para comer com língua, viu? E é? Cozinha que só... É mesmo. É primeiro a macaxeira. Cozinha até em água fria, né? Cozinha. É bom para comer com língua. Olha aí, pessoal. Essa é a simpatia, né? Do pessoal aqui da feira. E você está curioso para saber, Xavier, onde fica essa feira animada? Catem. Catem de Pernambuco, viu? Olha aqui. E tem um feijãozinho maduro da roça. Olha, gente. Quanto está assim o feijo de feijão? 4 reais. Olha, tem muitas hortaliças. Tem o bredo. O bredo é quanto? 2. 2 reais o moinho, né? E essa macaxeira, olha para aqui. Bem novinha, gente. Achei que está molhadinha. Parece que tirou hoje. Quanto está o quilo? 4. 4 reais. O puenta aqui já leva uma cebolinha. É de quanto? 4. 4 reais. É, gente. Pimenta, giló. Aqui é quanto? 2 reais. 2 reais. Pimenta de cheiro, ó. Giló. Olha que bacana, gente. Essa feira aí, ó. É a feira de carteira. Samuel está por aqui gravando o vídeo dele. Se você quiser mais detalhes. Samuel não está conversando muito porque ele também está gravando a feira para o canal dele. Está certo, pessoal? Desde quando eu passo os vídeos no final de semana. Como na semana eu estou estudando, no final de semana eu tenho que aproveitar. Isso aí, pessoal. Está na descrição aqui o canal dele. Está certo? Olha aí. Então, gente. Aqui para frente aqui tem coisa. Aqui tem a... Aqui é o famoso, viu? Olha aí. O melhor ovo da região você encontra aqui na feira de catento. Por apenas... 16 reais. Venha para a vírgula paloma. O melhor preço da região. A vírgula paloma. Desse jeito. O melhor preço da região. Tanto no ovo como também na galinha. Tem galinha a partir de... 5 reais. 5. Galinha a partir de 5 reais. 5 reais. Ela vai lhe amostrar agora, viu? Pessoal, você já... Comprou uma galinha por apenas 5 reais. E o pessoal aqui, olha. Está aproveitando. 5 reais. 5 reais. Olha ela. Tudo bom. Tudo bom. Aqui temos galinha de 5 reais hoje. Olha. Chegou. 5 reais. Olha, gente. 5 reais aqui. O pessoal está aproveitando. Porque o negócio está bom, viu? Está bom ou não está? Vou deixar de estorcar. Diga, está. Olha aí, olha. E o grande? O frango grande? O frango grande está 25 a unidade. Olha. 25 a unidade. E aqui é 5, pessoal. Pode escolher aí. Para levar à vontade, né? É verdade. Olha. Em quantidade ainda tem um precinho melhor ainda. Ah, ainda tem um chorinho? Tem um chorinho ainda. Olha, gente. Em quantidade ainda tem um chorinho. Então, corre para cá. Avícola Paloma, gente. Top de linha. E aqui, pessoal. Eu vou mostrar ali em cima. É abatido bem fresquinho, viu? O produto aqui é bem fresquinho. Isso, gente. Valeu. Olha, gente. É bem fresquinho o produto do pessoal. Olha aqui. Tem maracujá. Dona Maria está vendendo maracujá diretamente da roça. Quanto é uma bolsa de maracujá dessa? 5. 5 reais. Isso aqui é 1 real. Olha, tem a unidade de 1 real. Tem 4 por 5. 4 por 5 desse. É isso. A senhora que planta? Eu. Olha que bacana. Como é o nome da senhora? Cícera. Dona Cícera. Qual é o sítio? É o sítio... Guariba. Guariba. Município de... Belém de Maria. Belém de Maria. Satisfação, viu? Município de Belém de Maria, que é bem próximo. Essa cidade aqui, pessoal. Ela fica próxima à cidade de Palmares. Belém de Maria, Bonito e Agrestina. Olha aquela bolachinha seca, gente. Eita, essa daqui é bem sequinha mesmo, né? Quanto é uma bolacha dessa? 6 reais. 6 reais, olha. 6 reais e o queijinho? 40 de manteiga e essa é a 28. 40 de manteiga e a bolinha? Obrigado. A bolinha é a 20. Como é que diz? 20 reais. Gil de coalho? 28 quilos. 28 quilos. Olha. Diretamente de Altinho? Não. Eu sou de Altinho, mas de Cachoeirinha. Cachoeirinha. Beleza. Valeu, viu? É, o amigo é de Altinho. Eu conheci ele na hora. Olha. Tem galinha boa aí? Quanto é uma galinha dessa? 25. Olha aí, os garotos aqui. Nossa amigurinha que está ali. Isso aqui é os carroceiros, o menino que carrega a freta aqui do pessoal. Bora que bora. Bora que bora. Acorda para cuspir. Olha aqui. E aqui, o pessoal vende aqui as hortaliçazinhas. Olha, olha gente. Olha, os produtos bem fresquinhos. Diretamente da roça. Machixe, coentro, pepino. Quanto é o pepino? Pepino, 1 real unidade. 1 real unidade. 1 real unidade. Olha aí. Pepino na salada, é muito bom. Olha o alface. 3 reais. 3 reais. E o coentro? O coentro é 3 reais unidade. 3 reais. O coentro está mantendo o preço, né? Precinho do coentro. Vamos lá, gente. Olha aqui, ó. E aqui, pessoal. Deixa eu pegar uma passadinha por aqui para mostrar mais. Um detalhe para vocês aqui. Olha, pimentão aqui de 1 real. E os pacotinhos assim? 2 reais e 3 por 5, pessoal, aqui, ó. Tá vendo? Tanto faz tomate, como cebola. Os pacotinhos já prontinhos assim, gente, ó. Olha, aqui, ó. 2 reais e 3 por 5, né? Com a batata inglesa aqui, ó. Também. E o... O chuchu? O chuchu? 2 reais. Aqui também? 2 reais. Cuida, menino. Opa! E aqui, pessoal, olha. Tem aquela carninha de sol. Meu amigo Zé Branco já está dando aquele tratozinho. Grande, Xavier. E aí? Tudo beleza? É mesmo, meu filho. Graças a Deus. Maravilha. Esse carro. Tudo, tudo... Na graça do pai, né? Graças a Deus. 50, filho. Carro de sol hoje está quanto? Tem assim, 34. 34 quilos. Patinho, assim, desse jeito. Aham. 25. E a chã, 37. Chã, 37. Chã de dentro, 37. E aqui tem as costelinhas, né? Costelinha, 24 reais. 24 reais. E essa carnambuia? Costelinha de Jack Chan. Essa semana o Jack Chan viajou. Costela suína. Olha aí, ó. Esse aqui é o meu amigo Zé Branco, gente. Um abraço, Zé Branco. Jóia. Valeu. E aqui tem mané capotinha. E aí? Tudo na paz, mané? Tudo na paz, cabeçando. Olha, mané, hoje está com a... Os produtos aqui no grau, viu? Costelinha suína. Costelinha suína. Vem de bonequinha aqui, ó. 25 reais. 25 reais. Tem um pezinho de porco. Pezinho de porco. Que alegria. Essa mista, porco e boi. Tem uma matuta, a caseira. Tem uma linguiça. No longo paulista, não... Porco e boi na moda, assim. Olha, longo paulista. No longo paulista, dá quanto? Dá 35 reais. 35 reais. E a linguiça? A linguiça é 25. 25. O pé de porco? O pé de porco é... 3 por 20. 3 por 20. Essa daqui é de... Essa é a mista, porco e boi. Mista, porco e boi. A 25 também. E essa é a caseira, a matuta. Caseira, a matuta. A mista de porco, caseira, matuta. E tem a carne na moda. E a carne aqui, ó. Tá na moda, olha aqui, ó. Tá na moda, chaveazão. Eita, amiga. Pachãozinho do suíno. Olha aí, ó. Na moda, pra... Sá na brasa. A Sá na brasa tá quanto? 25, o porco é 25. 25. Tem o miudinho também, hein? Tem o miudinho de 20, tem de boi de 20, tem de 25. Aqui no paulista também, aqui, a 35 reais. Pachão mole, tudo na moda. Olha aí. E tem mais uma picanhazinha aqui, porcadinha. A picanha? Um pedacinho da picanha. Picanha é 40 reais. 40 reais. E o tocinho? O tocinho tá de 10. 10 reais. Nem o vinho. Olha o Manoel. Alô, chaveazão. Valeu, Manoel. Só alegria. Só alegria, isso aí, ó. Tá vendo? Deixa eu dar um giro, girando, 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 pra você conhecer um pouco mais aqui dessa feira que é tradição nordestina. Tá gostando dos preços? E aí? Deixa teu comentário, tá certo? Vamos estar observando cada comentário seu. Tá beleza? Olha aí, ó. Isso não é uma feira que tem de tudo, né? Tá registro. Essa feira tem até... Olha. Camarão, ó. Jujubinha, jujubinha. Mortadela, jujubinha 4. Medaço. Aí, Vitor. Tá de fio. Quatro reais é a bacia, essa é quatro reais, essa é três. Quatro reais. Três reais aqui o camarão. Três reais. Um peixe aqui é dezessete. Dezessete. Que peixe é esse? Esse é o cabeça de alumínio. Pelo amor, cabeça de alumínio. Cabeça de alumínio. É, pelo amor. Pera aí, cara. Olha aqui, ó. Salsicha. Cinco reais. Liguiça. Filé de camarão. Filé de camarão tá quanto? Trinta reais o quilo. Trinta o quilo. Liguiça. Vinte e cinco. Vinte e cinco quilos. Costelinha de charque. Dezesseis. Dezesseis. E essa mortadela é o quê? Essa é... Puxa onde? Essa é cheirosa, viu? Dezessete reais o quilo é polonês, ó. Dezessete, polonês. Polonês, dezessete. Olha o amigão aqui, ó. Olha ele. Obrigado aí, amigo. Chama. Chama. Tamo aqui. Tamo junto. E o bacon? Vinte e seis. Vinte e seis. E aqui também tem aquela charquezinha, ó. É o homem da charque. O homem da charque. Olha pra aqui, ó. Olha a coloração dessa charque, gente, ó. Olha pra cá. Hoje tá de quanto a charque? Hoje tá... Trinta reais. Trinta reais. Olha. Essa como se chama essa daqui? Apeá. Apeá. E aquela? Essa é tradicional. Tradicional. Quanto é? Essa é trinta e dois. Trinta e dois. Mas pode ser trinta também. Mas tem o churinho, tá bom? Os frangueis chegando, a gente tá com o churinho, aí... Pode ser trinta qualquer um, aquele churinho. E de todo jeito leva, né? Leva, só não consegue sem comprar. Aí, aí, ó. Vamos lá. Retro de a grava, o franguei do jeito, retro de porta. E é bom, não é? Cuida, cuida. Ô, pai. E aqui, pai, gente. Tem o nosso seguidor que tá fazendo uma porrada. Isso. E diz que qualquer dia chega lá pela chácara da gente. Olha aí, ó. O meu nome do amigo? Eduardo. Eduardo disse que o melhor caldo de cana é onde? André do Caldo de Cana, na PS 120, o quilômetro 21. O melhor caldo de cana é o nosso amigo André do Caldo de Cana, verdadeiramente, viu? Se você... Não recusa imitações. Não, quer dizer, recusa imitações. E essa, né? Não aceite imitações. Olha aí, tem uma seguidora ali, ó, chamando a gente ali, ó. Tudo bom? Eu sou tudo bom. Obrigada, estamos de bonito. Lá de bonito. É, mas conheci uma feira através de vocês. Então a gente veio, e ele veio de São Paulo, veio comprar carne aqui, através de vocês. Rapaz, através de nós. Através de nós. Viajou só pra vir comprar carne aqui. Vem passear, então diz, eu vou conhecer a feira. Qual a região de São Paulo? Eu, Itacoquicetuba. Itacoquicetuba. É. Olha aí, ó. E o que tá achando da feira? É, o que tá achando da feira? Boa, a feira é ótima. Lá não tem uma feira dessa, não. Mas comprova que a gente mostra tudo coisa boa. Coisa de primeira. Obrigado pelo carinho de vocês. Obrigado. Eita, gente. Olha aí. E pra cá, olha. Deixa eu mostrar aqui pra vocês as misturas, né? Olha aqui, ó. Aqui você tem um coração, tem um bofe. Tem, ó. Tem aqui a passarinha já picotadazinha. Tem um fígado. Quanto é o fígado fresquinho? Dez oito. Dez oito. A passarinha? Dezesseis. Dezesseis. Um bofe. Dez reais, gente. Olha. E aqui é interessante que a pessoa já leva o bucho, a tripa, já cortadinha, né? Olha, gente. Já cortadinha. Já cortadinha, ó. Quanto é ali? Vinte. Vinte e cinco. Vinte. Vinte e cinco. Mocotó, vinte e cinco. Olha aí, gente. Obrigado, viu? Ó. Pessoal, compartilha aí, tá certo? Pra que mais pessoas venham conhecer as riquezas do Nordeste. Isso faz parte, né? Da riqueza do Nordeste. Porque é no meio da simplicidade que a gente extrai a verdadeira riqueza. Tá certo, pessoal? E aqui, ó. Tem o meu amigo que vocês sempre conhecem. Que é o meu amigo Gilson da Carne de Sol. Bom dia, meu irmão. Olha aí, ó. Tá firme, firme e forte. E apoio, firme e forte. Olha a variedade aqui que Gilson tem. Tem aqui a costelinha de suíno. Tem aqui, ó. A carrinha de sol que tá brilhando nos olhos. Tá de quanto? E aqui, pessoal. Olha como é as carrinhas aqui, ó. Tá muito lindo, hein? Tá quanto, Gilson? Essa aí? Trinta reais. Trinta reais? A de porco, né? A costelinha. Cheio de porco. E aqui, a mucissa? A mucissa é trinta também. Trinta também. Aqui, Gilson. Como é o nome desses daqui que tá aqui em cima? Esse aqui é Alcatra. Alcatra. É quanto? É... Cinquenta reais. Cinquenta reais o quilo, ó. Tem linguista. Deixa eu afastar um pouquinho aqui que o pessoal tá escolhendo a carrinha. Olha aí. Tá vendo? E é desse jeito aqui, tá vendo? Olha que bacana. O pessoal tá aqui comprando, deixa... Ó. Eu mostrar aqui, ó. Ó o estacão de carne como é, ó. Do vô de bolsa, né? Zeta. Olha, porque ela não queria muito assim, com a gordura. Tem que fazer isso aqui. Ela inteira mesmo. Olha, mãe. O rapaz do mal. Olha aí, aqui, ó. Vigilão, não me tem problema. Olha, mano. Olha pra cá, olha. Que é gente. Deixa eu mostrar aqui. É oito horas e três minutos, viu? Dessa manhã de sábado. Essa feira é realizada todos os sábados. Tá certo, pessoal? Hoje é... Hoje é vinte e sete de abril, tá? Ó. Ó pra cá. Deixa eu só mostrar um pouco mais pra vocês, porque eu já perguntei muito o preço, né? Tem seu Zé por aqui. Ó. Tudo bom? Tudo na paz, né? Olha a carninha de sábado do seu Zé aqui, ó. De porco. Tem a de boi aqui. Tem o sarapatel. Tem o sarapatel. Sarapatel tá quanto? Tá... Quatorze reais. Quatorze reais o quilo. Aqui é... Boi. Boi. Trinta e cinco. Trinta e cinco. Porco, vinte e cinco. Vinte e cinco porco. Olha. E aqui é de quanto? Trinta e cinco. Trinta e cinco. Só é vir aqui e procurar o... Vem. Seu Zé. Seu Zé está por aqui. E o Deni está por aqui também. Bom dia, Javier. Bom dia, dona Deni. Tais bem? Graças a Deus. Rapaz, aquele sítio seu, hein? Rapaz, e aquela queda? E a queda? Rapaz, foi. Leveu uma queda. Não foi lá no... Não. No açude. Mas isso é da vida, né? É tão buia. Isso é pra gente se orientar. Olha, é tão gostoso. A gente tá no sítio. É tão gostoso que a gente se sente um paraíso. Poxa, é bom demais. Eu tô aqui, mas tô doidinho pra ir pra lá já. Não vai falar aqui amanhã, mas se eu quiser... Nossa Senhora, aí. Vou trabalhar. Valeu. Olha, e o preço das mercadorias tá quanto? Tocinho. O tocinho tá no dez reais? Dez reais. Aqui a parte da cabeça também tem de dez. Dez. Aqui a carne de sol, de porco, tá de vinte. A limão que já tá acabando, tá de vinte também. Temos o ossinho, carne de joada, de seis. Temos o pé, a cinco reais a unidade. Olha aí. E temos também, que não pode contar. Olha aí, a rabada do corpo. Isso. Não pode contar. Quanto? Lá de cinco reais a unidade. Cinco reais. Olha, aqui é a dona Ildene, pessoal. Um abraço pra senhora, viu? Deus te abençoe. Obrigado pelo carinho. Olha aí, gente. Dona Ildene, bastante simpática. Com certeza com seus clientes também. É essa simpatia de pessoa. Isso é importante, né, gente? Olha. Olha aqui, pra cá, você encontra muito mais. Olha o pessoal comprando aqui, ó. Olha com tanta mistura. O pessoal aqui, hein? Não gosta de comer puro, não, viu? E o bacalhau tá cheirando que só por aqui, viu? Paz. Olha esse peixe aqui, ó. Eita, pessoal, pra cá. Olha aí, ó. Aqui é assim, ó. Tá vendo? Bora, chavinha, bora. Bora, bora. Vamos que vamos. Aqui, ó, tem sardinha. Tem ali, ó. Camarão fresquinho. Olha pra cá, esse filézinho. Pessoal, você que está junto conosco, nos acompanhando, sabe que o canal deu uma mudadinha, né, pessoal? Então, eu quero, assim, informar e firmar com vocês que durante a semana a gente está lá no sítio trabalhando. Por quê? Início de inverno a gente está na batalha pra gente colher futuramente muita fartura, tá certo? E nos finais de semana a gente vai estar na feira mostrando a feira pra você. Tá certo, pessoal? Durante a semana vou estar mostrando lá a vida do agricultor, a vida do homem do campo através do nosso sítio e nos finais de semana estaremos nas feiras mostrando a cultura popular nordestina, tá? E aqui está a minha amiga aqui, ó ela. Vamos lá, vamos lá, Javier. Tudo bom? Primeira do mundo. Vou mostrar quanto camarão fresquinho? Camarão está 32 reais. 32. Que peixe é esse? Esse é o cavalinha. Cavalinha. 12 reais. 12. Sardinha 12 também. 12 também. Filadinho 32 reais. Esse é o filet de melusa. Corvina da grande imposta. 25 reais. Isso. Esse é peixe bacalhau de 20 reais. Anchorba imposta. 20 e 16 LC. Olha aqui, ó. Com a minha amiga... Balfira. Balfira. A banca do barato é aqui. E o banco dela é bem diversificado, gente. Aqui, ó. Olha pra lá. Tem de tudo. Tem de tudo um pouco, viu? Olha lá. O pessoal está perguntando aqui se Samuel já comeu pastel. Só mais tarde lá na nossa amiga do Eletro Quadro do Cânico. É isso aí. Vamos lá. Tem um pastel ruim, não. Xavier mostra, Xavier pergunta pra você. Porque muitas das vezes, né? Você quer saber aí o preço. Como é que está, né? Como que é? Como comercializar as coisas e também como é o preço. A formação do preço aí das mercadorias nordestino. E aqui, pessoal. Ali é o abatedor, né? Da vírgula Paloma. O pessoal está ali comprando galinha. Aqui é assim. Você escolhe a galinha. A galinha é abatida na hora. Olha aí, ó. O pessoal aqui. Olha, gente. Aqui é sucesso nacional. Tudo certo, né? Está tudo certo. Olha aí como é aqui, gente. Está vendo? Olha a galinha aqui. É a mesma empresa lá do início, pessoal. Olha, galinha aqui barata. Olha, galinha barata. Quanto é o galeto? 25. 25. E aqui não pesa não, né? Aqui é só escolher. E eu estou sabendo que tem um churinho que faz cinco. Olha, essa aqui é a matriz. 30 reais. 30 reais. 30 reais é uma matriz. É sucesso a vírgula Paloma, pessoal. Aqui em Catem, de Pernambuco. Vem pra cá. Um abraço pra vocês. O que é que essa mulher faz que o povo invade a banca dela? Eu não sei que segredo é esse, não. Eu não sei se é macumba, mas eu acho melhor, né? Vai estar tudo bem, legal. Vamos lá, gente. Aqui cada um se expressa da forma que quer. E como vocês sabem, vocês nos acompanham no Compact Tour, tá? Então, vamos lá. Respeito todo mundo. Vamos voltando aqui. E pra cá tem muita galinha. O pessoal está comprando com força. Isso é só o começo, gente. Aqui. Ó. Vamos seguindo por cá. Mostrando aqui pra vocês. Olha, olha. Olha, baixou, baixou? Baixou. Seis modos e tu mais? Seis modos e tu mais por dez. Dez reais? Dez, abaixou. E é assim, diretamente da roça, não? Assim, diretamente da roça, ó. Olha. Diretamente da Bahia. Bahia? Bahia, pé. Bahia. Aí, ó. Tá vendo? Olha, olha. Ele chega, ele chega pro sertão. É, cara, fica o senhor. Valeu, mano. Eu admiro os bairros. Eu também admiro. E o sotaque dele. E é. Vamos lá. Aqui tem tempero de todo jeito. Olha a promoção de kit de bacia, olha. Promoção de kit de bacia. Maracujá aqui tá bom, hum? Maracujá aqui tá doce. Olha o pessoal escolhendo maracujá. Olha pra cá. O pessoal aqui, ó. Dá aquela pegadinha. Inclusive, dá aquela cheiradinha também na carne. Isso aí é o costume do povo nordestino, né, pessoal? Olha pra cá. O mocotó tem aqui, ó. Olha. O mocotó tem a tripa. Olha o fígado aqui. Olha lá, falou que fica. O mocotó hoje tá quanto? Vinte e cinco. Vinte e cinco a peça, né? A tripa. Dezoito. Dezoito. Vinte e cinco também é o mesmo preço, né? Olha, gente. Aí, ó. É, rapaz. Bacana. Vamos por cá. Olha aqui, ó. Agora aqui tem muita mistura, viu? Olha, esse banco... Esse banco aqui também é destaque aqui na feira, né? Tudo bom? Bom dia, fique à vontade. Bom dia. Oi, quem tá aqui? Oi. Eu não acredito não, cara. Tudo certo? Tudo bom, meu filho. A gente tá acompanhando vocês direto. Deixa eu virar aqui. Entendeu? Deixa eu virar pra ficar melhor a imagem de vocês. Meu nome é Manoel ali. É Neco. Coitido por Neco, de Ribeirão. Eu vim hoje aqui por causa de vocês. Por causa de vocês. Só que a gente tá aqui nessa feira. Foi, seu Neco. Foi por causa de vocês. Você passando pelo momento difícil com a sua esposa e eu com a minha. É. Em Recife. Mas vencer. Vencer. Graças a Deus. É que passou desde 2009. Tudo bem. Eu posso falar com você porque você apresenta minhas irmãs velhas em São Paulo. São Paulo. Você tá mandando um beijão pra São Paulo, pra minha família. E dizer que tu tá aqui negociando na feira de café. Tá certo. Satisfação, viu? Obrigada. Olha aí, gente. Olha os produtos dela aqui, ó. Mocotó. Mocotó. Tá quanto o Mocotó? O Mocotó tá de 20. 20, bucho. O bucho tá de 18, com tritinha. É o filho do 20. Olha aí. Como é o nome da senhora? Leila. Ô, dona Leila. Manda um abraço bem especial pra sua família lá em São Paulo. Eu tô mandando um abraço especial pra minha irmã. Pra minhas irmãs todas que eu tenho em São Paulo. Especialmente pra Silvana. Minha querida. Patinha. Toda a minha família. Renildo. Todas, todas. Porque é muito. Seu compa lá e sai pra família. Tá certo. Que Deus abençoe a gente. E nós vamos lá no céu. Um bom sábado. Obrigado. Pode ver. E aqui eu peço. Então, eu acompanho. Obrigado mesmo. Toda a minha família. Quer dizer que vem. Amém. Quer dizer que vem através da gente mesmo. Através de vocês. Você mostrou um cidadão aqui que vende uma carrozinha de dois. É o Gilson. É, um da Chaque. A gente já passou lá. Ponto. Aí o carro tá entrando aí embaixo. E a senhora? Tô com ele. É, minha cunhada. Olha que beijo. Diretamente de Ribeirão. De Ribeirão, é. A gente vem através de vocês. Tá certo. A gente vem conhecer. Obrigado. Olha a outra seguidora aqui. Obrigado. Me elogiando também. Tem que elogiar a nossa seguidora. O meu nome da senhora? Maria. Dona Maria. Da aqui mesmo que atende? Oi. Prazer, viu? Obrigado. 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 Olha, como eu tava falando, pessoal, aqui é destaque, aqui, ó. Valeu. Prazer. Olha, o que você precisar de miudinho, você encontra com ela aqui, viu, gente? Aparecida. Aparecida. Um abraço pra minha família lá no IET São Paulo. O Zilta e Sebastiano em Guainazes. E Luiz Mário em São Paulo também. Fiquinho lá em São Paulo. Tudo em São Paulo. Beleza. Sebastiano em todo o bairro. Obrigado, Lucida. Muito, meu amor. Ó, rapaz, aqui é top, hein? E aqui tem os cortes, os cortes diferentes aqui, ó. Bem arrumadinho, bem organizado, olha. Olha que legal, gente, olha. Como é que se chama esse corte aqui, amigo? Oi? Patinho, tá quanto? Trinta e cinco. E esse? Trinta e cinco. Legal. Eita, gente. Então, pessoal, não vai dar pra mostrar, não, pessoal. A feira toda, não. É muita coisa. Então, gente, eu quero finalizar por aqui. Tá certo? Agradecer pelo carinho de cada um de vocês que tem nos acompanhado. Você que tem conhecido aqui a feira através do Xavier, muito obrigado. É uma satisfação imensa poder fazer com que você conheça essa feira, tá? Mas deixa eu chegar aqui até o meu amigo Cícero da Carne de Charco. dia vinte e seis de maio, às três horas. Vim no estádio de futebol do meu... Pra gente ver como é que tá. Grande bingo da Escolhinha do Rio Flamengo. Beleza! Hoje o bote tá quanto? Bote lá de trinta e cinco ali, né? Na terceira, você põe lá. Trinta e cinco reais. Trinta e cinco aqui o bote dela, né? De primeira qualidade. Olha aqui, ó. Trinta e cinco reais. Tudo bom, né? Grande bingo da Escolhinha de Futebol. Meu amigo Cícero da Charco. Olha ele. É um prazer. Prazer nosso. Você apareceu. Tamo junto. Tamo junto, misturado. Promoção hoje aí. Promoção? Promoção de primeira qualidade aí. Quanto? Charco de primeira qualidade. Trinta e cinco aí. Trinta e cinco. Trinta e cinco. E a PA aí a trinta. E aqui a trinta. Trinta. Ó, tá acabando. Rapaz, hoje tá quente, não tá? Ó o ventilador dela. Tá quente. Eu tô derretendo aqui. Ó, gente, ó. Olha aqui, ó. Carrinha de Charco do meu amigo Cícero. Olha. Que legal. Ó, nossos seguidores vêm aí, ó. Então é isso, pessoal. Deixa eu agradecer a Cícero aqui. Cícero, obrigado por vir. Valeu, um abraço. Eu tava dizendo a ele que foi a primeira vez. Foi a igreja e... Olha, tá revelado em Ribeirão. E a primeira vez. Olha, pessoal. Deixa eu finalizar aqui com o Samuel. E aí, Samuel. Ah, rapaz, eu vim aqui porque eu vim. Eu tava testado, porque eu não somente Cícero da Charco. Testado, hein? Tem a melhor Charco da região. Uma das melhores da região. Samuel, finalizando aqui esse trabalho, a gente manda um abraço, né, pra nosso grande amigo, André do Caldecana. Isso, testado e aprovado. Um abraço, André. Acaba testado, desenrolado. E todos vocês aí do outro lado, pessoal. Vocês são todos especiais pra gente. Muito obrigado pelo carinho que você tem comigo, com o pai, com a nossa família. E agradecer a todos os feirantes que nos recebeu super bem. E é isso. Pessoal, durante a semana ele não está aparecendo porque ele está estudando de segunda a sexta o dia todo. Mas no sábado e no domingo, a gente vai estar sempre junto nas nossas aventuras. Mas se você quiser acompanhar ele durante a semana, tem os vídeos dele. Então, tá aqui o link do canal do Samuel. O nome do canal é Samuel Xavier. Mas futuramente ele vai mudar pra Samuel, o... O rei do pastel. Vai ficar aí... Comedor do pastel. Isso. O Samustel. Mas tem tanto nome, né? Isso. E também, pai, o pessoal também está nos acompanhando lá na plataforma vizinha aí. Muito obrigado a todos vocês. E se vocês quiserem conversar com a gente, mandar mensagem, quiser mandar algum presente pra gente, entra aí em contato com o link da descrição, lá no direct, que vocês falam com a gente. A gente sempre atenta super bem, respondendo todo mundo. Será que a gente atenta super bem mesmo? Apoio pra convida. Vamos fazer o possível, né? Isso mesmo. E é isso, pessoal. Um abraço pra todos vocês e Deus abençoe a vida de cada um. Cuida, Cienci. Cuida. Então, gente, é isso, pessoal. Tá certo? Um abraço pra todos os membros que nos acompanham, tá? Você que é membro, você que assinou a opção membro aí, um abraço bem carinhoso pra você. Também um abraço. Aqui os nossos abraços é assim, é coletivo, né? Não é individual pra gente não esquecer, não deixar, desejar com algumas pessoas. Tá certo? Que era isso que tava acontecendo muito quando a gente mandava abraços em individual, tá certo? Então a gente mandava abraço pra um, aquele que recebeu o abraço não assistiu o abraço e aquele que não ouviu o abraço ficava assistindo doido pelo abraço. Então o nosso abraço agora é coletivo, tá certo? Receba o nosso abraço. Quero dizer a você que você mora no nosso coração sem pagar aluguel, tá certo? Então fica ligadinho que a qualquer momento vai ter mais uma aventura pra você. Quando não for na feira, tá certo? Vai ser no sítio lá, mostrando as nossas culturas, tá certo? Porque assim, fica um pouco complicado pra Xavier viajar só, pessoal. É muito complicado, né? A aventura é muito grande. Então eu prefiro estar viajando mais alguém, porque vocês sabem, né? Quatro olhos é melhor. Se dois é bom, quatro é melhor. Dirigindo essas estradas a gente tem que ter um pouco de cuidado. Por isso que Xavier tá um pouco com o pé atrás, não está viajando muito, tá certo? Então espero que todos tenham compreendido e fiquem todos na paz. Obrigado.